Você está tendo problemas para trazer tráfego para os seus vídeos no YouTube? Você quer aprender as técnicas que vão te ajudar a trazer o máximo de visitantes para cada vez que você publicar? É o que eu vou te ensinar na aula de hoje. Olá, amigo da Rock Content! Hoje eu vou falar sobre o YouTube, que é exatamente, provavelmente, o site onde você está me assistindo. Para quem não sabe, o YouTube é o segundo maior site de busca do mundo, ficando atrás somente do próprio Google, que é dono do YouTube, logo o Google é dono de tudo. Mas, como um site de busca, você tem que fazer SEO e muita gente esquece disso. Só lembrando, SEO é otimização para motores de busca. São aquelas melhorias que você faz do seu conteúdo para você ranquear melhor. No caso de SEO para o Google, você vai melhorar seus blog posts, etc. Já temos vários materiais e outros vídeos sobre isso. No caso do YouTube, a situação é um pouco diferente. Você tem que fazer algumas otimizações parecidas e algumas bem diferentes daquelas que você encontra no Google. Vamos lá para ver o que a gente precisa fazer para ranquear bem, para fazer nossos vídeos bombarem no YouTube? Primeira coisa, pesquisa de palavra-chave. Pesquisa de palavra-chave também existe no SEO tradicional. E o que ela é? É uma maneira que você vai usar para entender se as pessoas estão realmente interessadas naquilo que você está dizendo. Às vezes, você está querendo falar de um tema que ninguém nunca buscou, um tema que não tem demanda, você vai criar o vídeo mais legal do mundo e pouquíssima gente vai assistir. O YouTube não te entrega muitas informações sobre os vídeos, sobre analíticas, igual o Google, que tem outras ferramentas externas. Mas existem algumas técnicas que você pode usar para ter ideias para criar os seus vídeos. A primeira de todas é usar o autocompletar. Quando você vai na caixinha de busca aqui em cima e digita, por exemplo, maquiagem, ele vai completar com uma série de sugestões de outros vídeos ou de outras pesquisas. Maquiagem para festas, maquiagem rápida, maquiagem para o dia a dia, podem ser algumas sugestões que vão surgir. Isso aqui já são três ideias ótimas para você fazer vídeo. Porque o Google não inventou isso aqui. Se ele autocompletou para você, é porque alguém está procurando. E os que estão no topo, provavelmente, são os que têm mais demanda, ok? Uma outra dica bacana é você colocar esse underscore, que é aquele traço lá embaixo, geralmente shift menos no seu teclado, na palavra-chave que você está procurando. Quando você põe underscore, o Google também te dá sugestões que venham com palavras antes, não só depois. Então, você põe underscore e ele pode te sugerir como remover maquiagem, tutorial de maquiagem, tá certo? Só com isso você já consegue várias ideias. Mas uma outra maneira legal, se você já tiver um canal do YouTube, se você já estiver publicando vídeos, você pode ir lá no Analytics, o YouTube tem o seu próprio Analytics. Dentro do Analytics, você vai na seção de tráfego, aí você vai clicar em pesquisa do YouTube. O que isso vai te mostrar? Isso vai te mostrar quais são as palavras-chave que estão trazendo mais tráfego para o seu site hoje, de dentro do YouTube, tá? Não é anexado, não é em outras buscas. Com essa informação, você pode, por exemplo, fazer mais conteúdo sobre o assunto que te traz mais tráfego, aumentando efetivamente, baseado em dados, esse tipo de tráfego vindo para esse conteúdo. Uma vez que você fez uma pesquisa, vai lá para uma planilha, montou as palavras-chave que precisam ser usadas, é hora de usar. Não tem muito segredo, tá? As palavras-chave, você pode usar no título, na descrição do seu vídeo. Existe um campo lá que é palavras-chave, mas estudos recentes mostram que não adianta muito você preencher a palavra-chave lá não. O Google basicamente ignora o que está ali. Usar a palavra-chave, às vezes, no nome do seu canal, se o seu canal for sobre um tema específico, também pode ser interessante, tá? Você pode sempre otimizar o seu canal. Uma vez que você já sabe, né, palavra, o conteúdo vai ser criado, vamos pensar o seguinte. Ok, fiz o vídeo. Como é que eu faço para as pessoas clicarem e assistirem no vídeo? Porque ser encontrado é o primeiro passo. O segundo passo é, dentro de um resultado, sei lá, de 10, 20 vídeos que a pessoa vai escolher, o que faz ela clicar no seu? Primeiro, quem estiver em primeiro lugar, claro, tem mais chances, os primeiros resultados são os mais clicados. Mas o principal fator para você clicar no vídeo é, de longe, um título atraente, tá? E o que é o título atraente? Vou pegar um exemplo desses aqui, por exemplo, aqui. Vamos lá. Maquiagem para festas. Se o seu título for simplesmente maquiagem para festas, um, ele não diz muito, ele não promete muito e ele não gera curiosidade para a pessoa ir lá e clicar. Um título atraente tem que ser um pouquinho mais trabalhado. Por exemplo, 5 dicas de maquiagem rápida para festas. Ou 5 dicas de maquiagem para festas se você está atrasado. Estou chutando, não sou muito experto em maquiagem, tá? Mas, deu para entender? A ideia é essa, o seu título tem que chamar a atenção para a pessoa clicar. E a thumbnail, que é aquela imagem, né? Que aparece também, que você consegue escolher. Ela também tem que ser atraente. Se for só uma coisa genérica ou algo que seja assim. Mas a gente está falando de maquiagem, é uma coisa feia assim, a pessoa não vai clicar. Tudo isso aumenta o CTR. CTR é a taxa de clique, tá? Do inglês, click through rate. A taxa de clique é assim. Para cada 100 pessoas que viram, quantas clicaram efetivamente para ver o meu vídeo? Quanto maior esse número, mais chances de você ranquear bem. Isso é um fator de ranqueamento, tá certo? E outro fator de ranqueamento, que esse é muito particular do YouTube, é o tempo de permanência. O YouTube já falou que para ele interessa que você fique, desculpa, que a sua audiência fique o maior tempo possível lá. Afinal, ele quer que você fique lá dentro, veja as propagandas, etc. Mas interaja com o site. Isso aqui é um dos principais fatores. Se você está fazendo com que as pessoas fiquem no YouTube, o YouTube gosta mais de você. Você vai aparecer melhor nos rankings. Então, quais são as táticas que você pode usar para aumentar o tempo de permanência? A primeira, e a mais óbvia, faça vídeos mais longos. Engraçado, né? Geralmente a gente fala que na internet o povo está aí afim de consumir coisa rápida, mas os vídeos mais longos ranqueiam super bem. Se você entrar no YouTube agora, fizer uma pesquisa sobre algum tipo de tutorial, algo que você queira aprender, a maioria dos resultados, se não todos da primeira página, vai ter acima de 10 minutos ou algo próximo disso. Então, você vai fazer os vídeos mais longos, mas não adianta fazer só o vídeo mais longo. Não pode ser um vídeo mais longo só enchendo linguiça. Ele tem que ser interessante, é igual um blog post longo. Se você não tem o que falar, faz menor. Mas se você tem o que falar, faça bem feito, faça mais longo, mas você tem que fazer o que as pessoas assistam. Não adianta você ter um vídeo de 10 minutos e todo mundo entrar e sair depois dos 5 segundos. E aí vem uma dica interessante. Dê uma ênfase para os primeiros 15 segundos, isso aí o próprio YouTube fala. Os primeiros 15 segundos são os segundos que vão capturar a atenção de quem está te assistindo. Se você não reparou, foi o que eu fiz nesse vídeo especificamente. Com aquela introduçãozinha falando a proposta desse vídeo antes mesmo de começar ali a vinheta animada. Então, dê muita importância nos 15 segundos. Se o seu vídeo for um pouco mais longo, você pode também usar umas quebras no ritmo para, tipo assim, acordar a pessoa, tá? Eu estou aqui falando com você e de repente vai um corte. Eu não sei se eu fiquei bem de barba, se eu estou ruim de barba, o que vocês acham? Tira ou põe. Tá vendo esse corte que acabou de passar? É exatamente isso. Uma mudança visual, uma mudança do ritmo. Só para a pessoa, tipo, aquela acordada. É uma tática muito usada, na verdade. E que funciona, tá? Tudo isso para que as pessoas fiquem o maior tempo possível no seu vídeo e, óbvio, no YouTube. Outro fator é a retenção total. É o tempo total que ele fica na página, tá? Não só no seu vídeo, em outros vídeos seus. E o que você pode fazer para que as pessoas fiquem mais tempo assistindo os seus vídeos? Primeira coisa, você consegue colocar links para outros vídeos. Cards, etc. Como você pode ver aqui embaixo. Que é assim, ó, você está vendo um vídeo? Não, mas pega outro vídeo interessante aqui e dá continuidade. Ainda vai estar no seu canal. Isso te ajuda com o ranqueamento. Você pode pôr os seus vídeos em playlists. Esse vídeo está na playlist, que é a minha playlist de aulas de marketing de conteúdo. Se você estiver me assistindo de dentro da playlist, você vai ver uma série de vídeos aqui, tá vendo? Se você estiver em outro site, clica no YouTube e assina que você vai ver aqui, ó. Uma série de conteúdo bacana para você. Mas quando você está na playlist, não só você tem um elemento visual que leva a pessoa ao próximo vídeo, como ao fim de um vídeo ele toca outro e outro e outro. Tá certo? E no finalzinho, uma coisa que é interessante, é sempre colocar um CTA, um CTA call to action. Uma chamada, é algo incentivando a pessoa a assinar o seu canal. Porque quanto mais pessoas assinam o seu canal, mais pessoas vão receber e-mails quando você publicar algo. Vão ser informados e mais gente vai vir te assistir. Isso é um dos principais canais de aquisição de tráfego. Se você mandar bem, vai competir até com o próprio SEO, ok? Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Nos vemos na próxima aula de marketing de conteúdo aqui da Rock Content. Até lá!